No Vale do Jequitionha, uma perseguição policial terminou com prisão de dois homens suspeitos de sequestrar um casal. Olha só, o estande de trem que estava na ocorrência, o caso foi registrado na cidade de Cachoeira de Pajeú. A Alessandra Garcia que está voltando para contar os detalhes. É Alessandra, eu vi a mesa repleta de coisa ali, tem até dinheiro estrangeiro, você que vai me contar. É Nicomedes, meu amigo, é coisa, parece até história de filme, viu Nicomedes, o roteiro dessa ocorrência. Uma ocorrência complexa que aconteceu na cidade de Cachoeira de Pajeú, no Vale do Jequitionha. Então o que teria acontecido, Nicomedes? Cerca de cinco homens, cinco homens que estariam envolvidos nessa ocorrência, e esses homens fariam parte de uma quadrilha suspeita de sequestrar um casal nessa cidade. Esse casal, ele teria sido abordado na rodovia, esse grupo tinha saído, saía ali de um matagal com armas de cano longo, toca ninja, abordou esse casal, esse casal foi colocado no banco de trás do veículo e que o veículo seguiu até a cidade da Bahia, a cidade de Cândido Sales. Nesse percurso, Nicomedes, muita violência psicológica, muita ameaça, aquele medo todo, né, que é feito aí, né, diante dessas situações todas aí. E aí, acontecido esse fato, a polícia foi acionada, né, e começou o trabalho de investigação. A polícia foi informada de que quatro homens estariam em fuga, perto das estradas ali de Grão-Mongol, né, mais ou menos na MG 610. O motorista do veículo em que os suspeitos estavam, na hora que viu aquela movimentação da polícia na rodovia, desviaram para uma rota, ele sentindo Montes Claros, Nicomedes. E aí, então, começou uma perseguição policial. Essa perseguição durou cerca de 30 quilômetros até o distrito de Barrocão, quando a polícia finalmente conseguiu parar esses homens. Nicomedes, dois deles foram presos, um de 20 e um de 29 anos, e os outros dois fugiram a pé. E olha só a audácia desses homens. Esses dois que foram presos na hora ali da prisão, eles resistiram, Nicomedes, deram, entraram em luta corporal, deram chutes, né, ali trocaram os socos com a polícia, mas, claro, a polícia tem toda a técnica e esses homens foram, então, presos. E esses materiais que a gente vê aí nas imagens foram recuperados com esses homens. Foram notebooks, celulares, réplicas, essas imagens que a gente vê de armas aí são réplicas de arma de fogo, radiocomunicadores e também toucas ninjas. Essa quadrilha, conforme a polícia, seria uma quadrilha que agiria muito ali naquela região do Vale do Jequitinhonha. Era uma quadrilha que tinha um forte esquema criminoso, Nicomedes. Olha que situação. Conforme a polícia ainda, o carro em que eles estavam era adulterado e estava envolvido em diversas ocorrências de crimes violentos nas cidades de Tayobeiras, curral de dentro e águas vermelhas. Então, mais uma quadrilha, mais um esquema que foi desmontado pela polícia. As investigações ainda continuam nos arredores, a polícia continua no encalço aí desses outros homens que estão foragidos. E a gente, assim que tiver outras informações, traz, atualiza aqui esse caso pra você aqui no Balanço Geral, Nico. Com certeza, Alessandra. Acompanhe de perto você e Vitor Cui e atualiza pra gente aqui. Paz pra Cachoeira de Pajeú, né, Alessandra? Paz pra todos nós. Paz para os vales. Pelo amor de Deus.